Fala aí, meu amigo e minha amiga. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. E continuamos por aqui trazendo conteúdo relevante, atualizado, fundamentado para você, informação importante para você buscar a sua tão sonhada e merecida aposentadoria. E no vídeo de hoje vamos falar sobre qual será a próxima reforma da Previdência que teremos aí. Bom dia, durante o ano conversamos bastante sobre esse assunto. Logo depois da posse do atual presidente, o ministro da Previdência veio já com um discurso sobre reforma da Previdência. Logo depois vieram alguns especialistas falando da necessidade de uma nova reforma da Previdência. Enfim, hoje então eu quero trazer para você mais esse assunto tão importante, tão relevante para o trabalhador brasileiro. Vamos discutir aqui, eu quero a sua participação no seu comentário, que ele sempre é muito bem-vindo e muito importante nesse canal. Se você ainda não é inscrito por aqui, aproveita já a oportunidade, amigo e amiga, já se inscreva aqui no canal para continuar acompanhando o nosso trabalho, porque aqui a gente traz conteúdo relevante para você, como eu disse, toda semana. Então a gente está sempre aqui trazendo conteúdo para você. Se não é inscrito, se inscreva aí para que o YouTube avise você. Quando a gente publicar conteúdo novo por aqui, o YouTube te manda uma notificação dizendo que tem informação nova e tem conteúdo novo no canal para que você fique sempre atualizado. Qual será então a próxima reforma da Previdência? Praticamente todos os vídeos, todos os conteúdos, quase, se não todos, pelo menos 90% dos conteúdos que nós produzimos é sobre a busca pela aposentadoria e a injustiça provocada pela reforma da Previdência atual, a última que aconteceu, a reforma da Previdência de 2019. Estamos aí na luta por vários temas de repercussão geral, projetos de lei, enfim, tudo isso gira em torno de aposentadoria e a grande maioria deles fala da injustiça provocada pela reforma, seja para mudar ou seja para corrigir alguma injustiça feita pela reforma da Previdência, como é o caso aí da ADI 6309, ação direta de inconstitucionalidade, e também do projeto de lei, o PLP 42, e que já está pensado a ele, o PLP 45, que veio lá do Senado Federal, que também nós discutimos muito sobre ele. Para quem não sabe, esse projeto de lei, o PLC 245 e o PLP 42, é para corrigir a injustiça da reforma da Previdência em relação à aposentadoria especial. Então, a grande maioria dos nossos conteúdos gira em torno disso, pela injustiça provocada pela reforma. No início do ano, assim que tomou posse no governo, como eu disse, o senhor ministro Carlos Lupe veio falando da necessidade de uma nova reforma da Previdência para corrigir algumas dessas injustiças provocadas pela última reforma de 2019. E ele falava o seguinte, já a partir de 2024, nós vamos precisar mexer na reforma da Previdência para corrigir injustiças. E aí a gente produzia conteúdo e todo mundo ficou animado, olha, vai sim realmente haver uma correção nas injustiças, porém, logo em seguida, vocês se lembram também, o ministro da Casa Civil, se não me falha a memória, o senhor Rui Costa, veio a público também e disse, olha, não vai ter reforma nenhuma. Dizendo que não ia ter reforma, meio que desautorizando o ministro Carlos Lupe em se falar em nova reforma. E lá pra cá você percebeu aí que não se falou mais em reforma nesse governo. Ele fala que a reforma da Previdência foi injusta, quando ele é questionado pela imprensa, por causa das promessas lá atrás ele tem que responder. Não, foi uma antirreforma, mas ficou meio que calada essa questão de se criar, se fazer uma nova reforma para corrigir as injustiças da atual que temos aí de 2019. E alguns especialistas, alguns especialistas vieram depois dizendo que tem em cima a necessidade de uma nova reforma a partir de 2027, talvez no próximo governo, já a partir de 2027, independente de quem assuma, se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, terá que se fazer uma reforma da Previdência em função dos gastos, em função da elevação da expectativa de vida da população, a população está envelhecendo e que existe um rombo na Previdência e que precisa fazer uma nova reforma. Bom, será que realmente precisa fazer uma nova reforma? E como que será essa nova reforma se vier a acontecer? Ela vai beneficiar o trabalhador ou não? Vamos dar uma olhadinha, então, nas últimas reformas de Previdência que tiveram e o que foi feito com o trabalhador para depois a gente comentar sobre se vai ter e se tiver, se vai ser boa ou se vai ser ruim para o trabalhador. Vamos, então, ver o que vem acontecendo para depois a gente tirar uma conclusão do que pode vir a acontecer. Vamos lá? Bom, então, sobre esse assunto, eu criei recentemente um artigo, já deixei o link dele aqui na comunidade, eu vou deixar novamente para você aqui abaixo deste vídeo e nos comentários fixados. Eu fiz um resumo, um apanhado, uma pesquisa sobre as sete últimas reformas e as injustiças provocadas pela reforma da Previdência no Brasil. Uma análise detalhada é o nome do meu artigo. A primeira reforma, eu vou listar as sete reformas aqui para você. A primeira dela foi em 1998, a Emenda Constitucional nº 20, de 98, e os detalhes dela. A reforma introduziu a fórmula progressiva para o cálculo da aposentadoria com a milionidade de tempo de contribuição. Instituiu também a aposentadoria por tempo de contribuição com o fator previdenciário, o impacto nos trabalhadores que eles tiveram que adaptar-se a um novo cálculo mais complexo, com possíveis reduções do valor da aposentadoria, especialmente para aqueles que se aposentavam mais cedo. Já em 2003, ou seja, ali, cinco anos depois, nós tivemos a Emenda Constitucional nº 41, de 03. Ela elevou a idade mínima para 60 anos para o homem, 55 para as mulheres, mantendo o fator previdenciário como componente no cálculo. O adiamento da aposentadoria tornou-se necessário para muitos, enquanto o fator previdenciário continuou sendo um desafio para quem se aposentasse mais cedo. Vai vendo. Aí, em 2012, tivemos uma nova emenda, a Emenda Constitucional nº 70. Ela introduziu o regime de previdência complementar para os servidores públicos, federais, buscando limitar os altos benefícios previdenciários. A expectativa era de maior sustentabilidade fiscal, mas também trouxe uma reestruturação nas expectativas de benefícios para servidores públicos. Essa foi, basicamente, mais para mexer com a vida dos funcionários públicos. 2015, uma nova medida provisória, desta vez, uma medida provisória, ela instituiu a regra 85-95, que é uma regra de pontuação permitindo a aposentadoria integral para mulheres com 85 pontos, somando idade e tempo de contribuição e homens 95. Nós, inclusive, já produzimos conteúdo sobre essa regra 85-95, pelo menos, não exclusivamente sobre ela, mas comentando sobre essa regra que foi instituído e que valia até a entrada da última reforma que nós tivemos. E aí, em 2019, em 2019, que foi aí a quinta reforma da Previdência que mexeu com a vida dos trabalhadores, ela instituiu, estabeleceu a idade mínima de 62 anos para as mulheres, que a gente já sabe muito bem, 65 para os homens, ajustando formas de cálculo e regras para pensões, que realmente sacrificou muito a questão do direito à pensão por morte. representou uma significativa elevação das idades mínimas, exigindo uma reavaliação profunda dos planos de aposentadoria dos trabalhadores. Aí começa, gente, a importância de um necessário planejamento previdenciário. E a sexta reforma do Regime Geral da Previdência, a PEC Paralela, que abriu como caminho para adesão de estados e municípios. Já é um desmembramento da reforma de 2019, também em cima do servidor público dos estados e municípios, com modificações específicas para categorias profissionais. Possibilidade de inclusão, antes era federativo, trouxe agora um novo dinamismo às discussões previdenciárias regionais também. E a sétima e última é uma PEC, a PEC 32 de 2020, que também não foi uma reforma, totalmente uma reforma, mas que é uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, que trouxe também impactos diretos para o trabalhador. foi a reforma administrativa 32, a PEC 32 de 2020, enfocada na modernização dos serviços públicos, também em cima dos servidores públicos, propôs alterações nas regras de contratação, progressão e benefícios do setor público. A longo prazo, pode influenciar diretamente a estrutura previdenciária do setor público, exigindo maior planejamento por parte dos servidores. Então, veja bem, de 98 para cá, em 25 anos, sete mexidas drásticas na Previdência do Brasil, Previdência Social do Brasil, enfim, foram sete mexidas nos últimos 25 anos, praticamente sete reformas da Previdência, que impactaram diretamente na vida do trabalhador. E agora, a nossa análise. Você acompanhou comigo? Depois, o artigo está aqui, dê uma lida, tem toda uma crítica que eu faço em relação a isso também. Deixo as minhas ponderações, a minha opinião. Eu recomendo que você dê uma olhada no artigo, compartilhe também. Mas, assim, a gente for ver pela pesquisa que a gente fez, pelo que a gente vem acompanhando da reforma da Previdência, todas elas foram para prejudicar o trabalhador. Não tenha dúvida disso. seja o trabalhador da iniciativa privada, seja o trabalhador da iniciativa pública, setor público, setor privado, enfim, não importa. Foi para prejudicar o trabalhador, para aumentar a idade, ou para diminuir o valor do benefício, ou as duas coisas, aumentar a idade e diminuir o valor do benefício. como a última reforma que a gente viu bem, que é a emenda constitucional número 103 de 2019, que foi drástica, dramática. Então, os especialistas questionam. E a próxima? Você acha que vai ser uma reforma da Previdência que venha a beneficiar algum trabalhador, alguma categoria? Eu acho muito difícil. eu estou nessa linha também, eu sei que precisa, quero que você me entenda, que eu não estou aqui para, vamos dizer assim, comentar coisas para agradar você, dizer, olha, vai ter uma reforma que vai corrigir as injustiças. Nós queremos isso, é necessário isso, mas se isso vai acontecer, eu acho muito difícil. se houver uma reforma, vai ser para prejudicar ainda mais e não para beneficiar. Como dizia nos outros vídeos que eu já comentei com você das reformas da Previdência que eu vou deixar talvez alguns aqui no final desse vídeo. Elevar ainda mais a idade mínima da mulher, elevar ainda mais a idade do homem, igualar a idade do homem com a idade da mulher, como alguns especialistas sugerem, infelizmente, esse é o caminho e nós não podemos esperar coisa muito diferente, tá, pessoal? Por isso que eu digo, se você ainda tem, está próximo de aposentar, busque um especialista no direito previdenciário, faça um planejamento e já veja quando que você vai se aposentar com as regras que estão dentro da lei. E eu espero, e eu quero que você continue conosco em 2024. A gente tem uma grande esperança para aqueles trabalhadores que têm direito à aposentadoria especial, que nessa sim, talvez haja uma grande correção de injustiça através do PLP 42 ou então da decretação pelo Supremo Tribunal da inconstitucionalidade da aposentadoria especial através da D.I. 6309. Eu ainda acredito muito nisso. O projeto de lei do PLP 42, ele vai, ele vai realmente seguir nessa linha de corrigir essa injustiça. Tem um relatório muito bem preparado pelo deputado Giovanni. Eu acredito que isso possa acontecer até mesmo porque o impacto, segundo estudos já realizados, é em apenas 4% da população que se aposenta pelo INSS. Então, é um número muito pequeno. Não vai impactar assim as despesas do governo. Então, não tem justificativa para que o governo não aprove essa mudança, esse projeto de lei 42. Então, nessa linha, sim, eu acredito e quero que você também esteja comigo aqui, acredite, e continuemos buscando corrigir a injustiça através de projetos de lei em algumas categorias. Acho que precisa muito também corrigir a questão da pensão por morte. Pode ser por uma lei igual está sendo da aposentadoria especial, algumas leis específicas, a lei complementar, que é chamada de lei complementar, pode-se corrigir alguma coisa, mas uma reforma ampla, geral, vai demorar um pouco e se acontecer, não será para beneficiar o trabalhador. Essa é a minha opinião. Deixe a sua opinião, comente aqui abaixo também, e se precisar do nosso serviço, entre em contato conosco através do WhatsApp que a gente tem deixado aqui na tela desse vídeo. Forte abraço, meu amigo, minha amiga, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.